O Senhor está trazendo pessoas aqui e te trouxe nesta live, se você veio aqui, não veio em vão. O Senhor está dizendo, prepara para um grande rebuliço do Senhor, na tua casa, na tua história. Ei, querido, eu quero dizer pra você, que vidas que entrou nesta live, conte os dias, conte, barai de calassúria, as horas do relógio, porque o Senhor está dizendo que ele vai cumprir a promessa antiga. Alguém está dizendo assim, pastor Diego, até indagou a Deus e disse assim, olha, estou nesse ano, nada aconteceu na minha vida, é forte o Brasil, nada aconteceu na minha história, Olha, o Senhor está dizendo assim, que ele é surpresa, que ele é de repente. Ei, eu quero profetizar aqui agora, pra você que está entrando nesta live, que a surpresa, que a surpresa de Deus, ela vai ser tão linda, que vai deixar você anestesiado. Sabe aquela conversa que vai dizer assim, bilisca pra ver se é verdade, se a minha vitória chegou? Você está entendendo? Bilisca pra ver se é verdade. Pastor, tu está doido se está na Bíblia, eu quero deixar pra você nesse dia de hoje. Salmo 126. Quando o Israel voltou do cativeiro. Olha pra cá e toma posse dessa palavra profética. A Bíblia diz que Israel volta do cativeiro. E a Bíblia diz que eles estavam como os que sonhavam. O que que é isso? A Bíblia diz que o sonho deles, viraram realidade. E Deus está lhe dizendo pra alguém que entrou aqui nesta live. Aleluia, tem alguém agora que ele só está de ver. Só está de ouvir. Mas Deus está dizendo, prepara porque tu vai apoupar. Tu vai pegar. O teu sonho, Deus vai fazer virar realidade. É bíblico? A Bíblia diz lá em Salmo 126. Eles estavam como os que sonhavam. O Senhor está dizendo uma palavra profética pra você que entrou nesta tarde. O projeto, o sonho, Deus vai transformar em realidade que o adversário da tua alma não queira. O Senhor está dizendo descansai-vos. Ah! Quando a vitória chegar, você vai dizer, meu Deus, mas será que é verdade mesmo que isso que está acontecendo? Eu quero profetizar, irmão. Tem crente aqui, que entrou nesta live. É um recado de Deus. Ninguém brinca. Coisa de Deus que ele. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela tem efeito. O Senhor está dizendo pra alguém aqui que por esses dias ele vai movimentar algo. Ele entrará na arastôbia. Na causa da justiça. Ele está dizendo assim, que o telefone vai tocar. Meu Deus, o que é isso, Jeová? A notícia vai bater na porta da tua casa. Eita, Deus fiel. Vai ser numa hora que você menos espera, numa hora que você menos imagina. Deus vai lhe surpreender. Elevá-se a rica andar abaixo e me cala saio. Papai está dizendo, agindo eu, quem impedirá? Alguém não vai acreditar. Sabe o que Deus está falando aqui agora? Sabe o que papai está dizendo? Vou eu agir. Vou eu agir naquilo que você não acredita. Naquilo que você acha impossível. Pense um negócio difícil agora. Pense. O Senhor está dizendo, vou eu trabalhar em mistério. Rebonde eu como nobre, astério e naio. Ai, meu Deus do céu. O Senhor está dizendo, vou eu trabalhar em segredo. Vou eu surpreender. Deus está dizendo a alguém que entrou aqui nesta live, que está me assistindo. Deus manda-te dizer que Ele vai te fazer uma surpresa. Vamos dizer uma surprise, né? Uma surpresa. Olha pra cá. O que Deus vai fazer, querido, vai ser numa hora que você menos imagina, numa hora que você menos espera. Deus vai impactar. Você tomou esta palavra profética? Você recebe esta palavra profética? Então compartilha. Se Deus está falando com você, compartilha com alguém. Eu tenho orado por você. Eu vou estar levando o teu nome de pessoas que têm compartilhado. Então compartilha, entre debaixo da benção. Divulgue esse canal, mostre pra alguém. Ai, compartilhando, deixa seu joinha aí. Vai convidando alguém, compartilha no mensagem. Você precisa sair daqui do bate-papo pra compartilhar. Olha pra cá. Então o Senhor está dizendo aqui pra alguém, eu vou lhe surpreender. Na hora que você menos imagina, Deus vai fazer o telefone tocar. Te presta atenção. Tem gente que não vai querer nem atender a ligação. Mas a benção vai bater na porta da tua casa. O Senhor está falando. E quando Deus fala, Ele cumpre e vela com a tua palavra. Eu quero dizer pra você, irmão. Olha pra cá. Eu estou com uma energia tão forte do salto do céu. De vocês não tem noção. O Senhor está me dizendo aqui. Ele está dizendo assim que não tem nenhum. Não tem novela, embaraço, cadeado. Você está entendendo? O tranca do satanás do inferno. Que vai impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Não vai ter o nó. Pode ser que o nó seja, ó. Mas o nó bem feito, amarrado. O Senhor está dizendo. Eu desato com o poder da unção. O Senhor está dizendo. Não tem laço que eu não quebro. E não tem embaraço que eu desmancho. Pois o Senhor está lhe dizendo aqui, alguém. Ele desmancha o embaraço da tua casa, da tua vida, da tua família. O que está em embaraço? Ele está dizendo. Eu trago clareza. O Senhor está dizendo pra alguém aqui, ó. Vou eu clarear a mente. É profundo, querido. Vou eu clarear os horizontes. Vou eu abrir o caminho. Vou eu tirar do seu caminho o atrapalho. Este mal não está prevalecendo. Porque Deus está dizendo. Eu dou a ordem. E o nome do Pai tem que ser glorificado na terra. Somente exalta. Então o Senhor está dizendo. Eu sou. Surpresa. Eu supriendo. Papai está dizendo aqui que tem gente. Que você vai estar assim, ó. Nem imaginando. Olha, irmã. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que quando a tua vitória chegar, você vai largar até a vassoura. Tu puxa a cadeira pra sentar. Porque o milagre vai ser forte, irmã. Eu estou inspirado pelo Espírito Santo. Só quem crê, quem quer acreditar. Quando a vitória chegar, minha irmã. Tu vai ficar anestesiada. Toma posse dessa palavra profeta. Eu profetizo na sua vida. No nome de Jesus. Que praga nenhuma. Maldição. Maldição. Oração contrária. Vai lhe pegar. Porque Deus. Ele está aí na tua frente derribando. As obras de macumbaria, feitiçaria. Ele está entrando. Deus passa como tratou. E repreende as forças do diabo. O Senhor está dizendo. Não tem mal diante dele. Que fique em pé. Então eu quero profetizar. Como diz no número de Salmo 126. Que Israel ficou como os que sonhavam. Que isso, pastor? Deus tira o povo de Deus do cativeiro. Tem alguém que entrou aqui e já está se conformando com a situação. Porque não vê nada acontecer. É forte. Tanto não vê nada acontecer. Já se conformou com o negócio. Já se conformou com a situação. Você está entendendo? Eleva a estere e me cala a sura. Mas só que Deus está dizendo. Deus está dizendo. Aquilo que você foi. Passou vergonha. Meu Deus. Isso é forte, minha gente. Aonde que tu passou vergonha. Desonra. Desprezo. Deus está dizendo. Vou eu te honrar. Nem que tu volte. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor está dizendo. Que há vergonha. O cativeiro. A luta. A desonra. Deus está dizendo. Vai valer a pena. Você vai agradecer. E vai ficar como Israel. Porque Israel estava aprisionado. Em cativeiro. Eles não imaginavam. Que eles iam voltar. Na prosperidade. Que Deus tinha preparado. E prometido para eles. Ah. Mas só que Deus chegou e redentou. Eita. Deus está me dando um negócio aqui. Pega aí esta palavra profética. E eu sei que aonde a salai vai entrar. Deus vai entrar com força. E Deus vai passar. E o que tiver de mal. Vai cair por terra. Aonde tu mandar esta live. O Senhor vai passar como trator. Deus vai passar com tudo. É forte Brasil. Olha para cá. A Bíblia vai dizer. Eu vou liberar uma palavra. Que Deus está ali. Me tocando no meu coração. E glória a Deus por você. Que está aqui. Remandios Tôpria. A Bíblia diz que Paulo e Silas. Estavam presos. Apanharam. Porque pregou o evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que em volta da meia noite. Olha para cá. Eles começaram a cantar louvores e a orar. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um terremoto. É forte irmão. Tu toma posse. Deus mandou um terremoto. E abalou as casas e as prisões. Os presos se saíram. Hã? Porque por causa do louvor da adoração. O Senhor está dizendo assim. Cante glória. Dá glória e cante. Tu está entendendo? Pois Deus vai mandar um terremoto. Eita. Vai chacoalhar. E o ninho do Satanás. Não vai ficar de pé na tua casa. O que está oculto. Deus vai trazer a tona. E o que se vê de maraço. O terremoto. Deus vai quebrar as cadeias. As prisões. As obras contrárias. O terremoto de Deus. Vai balancear. Bere vasturiá. Alguém vai se assustar. Mas não te assuste. Tu fala. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Tu somente dá glória. Porque tu sabe que é o teu Deus. Está trabalhando. O Senhor está dizendo assim. Vou eu fazer algo por esses dias. Presta muita atenção. O que o papai está falando aqui nesta live. Vou eu fazer algo por esses dias. E não se assuste. Porque a minha mão. E quando você. Tem gente aqui que vai se assustar com o que Deus vai fazer. Mas o Senhor está dizendo. Não se assuste. Porque é necessário que eu faça. Para pessoas serem libertas. Para que os cárceres. Sejam quebrados. E os cativeiros sejam rompidos. Pelo poder da glória de Deus. Alguém não vai entender o rebuliço. Mas Deus vai passar com tanta força. Até quem tiver morto vai ter que viver. Até quem. Meu Deus do céu. Até quem. Meu Deus. Não quer entrar direito. Vai ter que entrar na linha. Porque Deus vai passar. Deus vai abalar a estrutura. Então Deus está dizendo. Alguém. A promessa vai se cumprir. E o Senhor manda dizer para alguém. Que não vai ter dificuldade. Não vai ter problema. Não vai ter embaraço. Não vai ter laço. Que vai impedir. O agiu. Trabalhastobria. Farguastobre. Decomodubria. O agiu. O agiu. De Deus. Na tua história. O Senhor está dizendo. Quando eu ordeno. O diabo tem que obedecer. Eu quero profetizar. Aquilo que está rodando. Ao contrário. Contra ti. Aleluia. Vai compartilhando esta live. Queridos. Aquilo que está. Vindo ao contrário. Contra a tua vida. Deus vai reverter. Em vitória. Em bênção. Em milagre. Em providência. Em maravilhas. Pende a estobre. De calassúria. O Senhor está dizendo. Eu convertei. Vou mudar o quadro. Ó. Da era estobre. Sabe o que papai está mandando dizer aqui? Compartilha esta live. Manda para alguém. Estou anotando o teu nome queridos. Todos aqueles que têm compartilhado. Nos ajuda. Deixa o seu joinha. Apresenta esse canal para alguém. Amém queridos. Facebook está me travando. O povo não está sendo avisado. Mas amém. Glória a Deus. Olha só. Deus manda dizer para pessoas que estão me assistindo. Isso é profético. Toma posse. Eu sei que o inimigo não está gostando dessa live. Mas problema dele. O meu negócio é com Cristo. E o teu é com Jesus. Né? O Senhor manda dizer que o inimigo vai virar amigo. Você crê nisso? O Senhor está dizendo. Vou eu fazer o inimigo virar o teu amigo. Porque eu sou soberano. Aquele que está contra você. Falando de você. Vou eu. Ó. Mudar. Vou fazer te favorecer. Irmão. Isso desceu quentinho do céu. Isso aqui é só para quem acredita. O Senhor está dizendo. Vou eu reverter a história. Agora parece que está tudo ao contrário. Mas Deus está dizendo. Eu dou uma ordem. E tudo volta do lugar. Tudo volta do normal. Tem. O Senhor está dizendo. Eu vou dar a ordem. Até quem é inimigo. Vai virar amigo. Porque Deus vai fazer isso na terra. Elei onde houve as teremi. Calai ovor. E as tobre de couve. O Senhor está dizendo. Calai vós. O Senhor está mandando dizer para alguém. Fica em silêncio. Em silêncio. Tu vai vencer de boca fechada. Não tira satisfação. Não toma decisões. Decisões precipitadas. Tu está entendendo querido. Não toma decisões precipitadas. O Senhor está dizendo. Eu vou agir no sobrenatural. O Senhor está dizendo assim para você. Para alguém que entrou aqui nessa live. Precisa de uma resposta. Deus está dizendo cala o teu eu. Deus está dizendo perca a tua razão. Perca a tua razão. Entrega na mão do Pai. O Senhor está dizendo. Aí eu vou agir por ti. Humilhai-vos perante a mim. E o Senhor vos exaltará. E o Senhor vos exaltará. O Senhor está dizendo. Tem coisa que a gente não precisa fazer questão. Deixa na mão do grande. Deus sabe resolver. Deus sabe tratar com cada um. Com a ferida de cada um. Deus sabe mexer. Deus sabe tratar de mim. Deus sabe tratar de você. Então o Senhor está dizendo. A surpresa vai ser grande. Eu estava ali irmãos. Eu vou entregar algo que Deus falou aqui para o meu coração. E o Espírito Santo falou assim para mim. Meu servo. Filho. Diga para o meu povo. Glória a Deus você que. Alguém que mandou essa live para você. E você que está me assistindo. Mesmo que depois você assista depois. O Senhor está dizendo. Diga para o meu povo. Que eu vou entrar na justiça. É forte Brasil. Vou eu entrar. Na justiça. Sou eu Senhor que vou visitar a saúde. Vai marcando aí. Vou eu entrar. Aonde o inimigo está colocando um dedo. Porque tem muita gente que está aqui me assistindo. E Satanás está amarrando as tuas vitórias. O diabo tem amarrado as tuas bênçãos. Tu está entendendo? Está ligado nesse mistério. Então o inimigo está amarrando as bênçãos. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo. Vou eu desatar. Rebaio. É tempo. De eu começar a quebrar cárceres. Então o Senhor disse assim. Alguém vai saber de notícias. Que o Senhor está entrando com providência. Bênçãos esperadas. Antigas. Desejadas. Esperada. O telefone vai tocar. E está dizendo. Mais um profeta. Profetizando. Irmão. Vigia. Viu. Eu não comecei ontem no evangelho não. Vai fazer mais de quatro anos que eu estou aqui pregando o evangelho. Para a glória de Deus. E não brinco com as coisas do Senhor. E tudo que eu tenho profetizado aqui. Eu vejo se cumprir uma por uma. E se não se cumpriu na tua vida. Porque ainda não foi a tua vez. Mas o Senhor está dizendo assim. Que a promessa dele não tem prazo de validade. Descansa. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua casa. Ele não perde você de vista. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. O Senhor está falando comigo aqui agora. Que há uma pessoa que está preocupada. E você está esperando. Uma providência de Deus chegar nas tuas mãos. E tu está falando o Senhor tem de misericórdia de mim Pai. Como é que eu vou executar. Como é que eu vou executar isso. Mas eu não tenho condições porque o recurso acabou. E o Senhor está me dizendo aqui. O recurso acabou. Tem que as sobrefúrguia. Delebrai de ovasté. O Senhor está dizendo pra alguém. Que ele vai mandar o recurso que você está precisando. Você quer nesta palavra profética? Então vai dando legalidade nos comentários. Digita aí. Eu recebo o recurso de Deus. Ele vai suprir. A tua necessidade. Porque o Senhor está dizendo que ele é justo. Ele é fiel. Ele não te desampara. Ele vai suprir. Somente descanse. Que você vai ficar como os que sonhavam. Salmo 126. Velística pra ver se é verdade. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou assim. Ficaram como os que sonhavam. E quando eles voltaram do cativeiro. Porque o milagre foi tão grande. Eles ficaram anestesiados com a promessa. Com a providência de Deus. Irmão. Quando Deus fazer na tua vida. Ele vai fazer pra alegrar o teu coração. Porque ele é um Senhor poderoso. Maravilhoso. Ele vai colocar alegria. Tem gente aqui que está me assistindo. Que é tua alegria disfarçada. Tu bota um sorriso. No rosto. Porque você tem que botar um sorriso no rosto. Mas não tem no teu coração. Só Deus sabe como que está. Você está entendendo? Só Deus sabe como por dentro. Está como se fosse, ó. Amassado. De tanta tristeza. Porque não sabe o que é uma alegria. Não sabe o que é uma novidade. Algo de Deus. Mas só que Deus está contemplando isso. Só está dizendo que confia inteiramente no Senhor. Ele vai alegrar o teu coração. Vai arrancar a tristeza do teu coração. Da tua alma. Vai trocar a tristeza e colocar uma grande alegria. Recebe esta palavra profética. Então tem gente aqui que não quer nem desabafar. Porque se você vai desabafar. A pessoa acha que você é desagerado. É desagerado. Não tem atenção. Mas o Senhor está dizendo. Ele é a atenção que você precisa nessa tarde. Ele é o abraço da tua alma. Ele te abraça com um braço forte. Ele diz assim. Não tem machanada. É calastúbria. O Senhor. Ele é o teu Deus. É o teu Senhor. É a tua justiça. Você ainda. Deus está dizendo. Tem pessoas que falam assim. Meu Deus. Será que só quando eu ficar velho. Ô velha. Eu vou ter alguma coisa na vida. Mas o Senhor está dizendo assim. Que quando ele quer operar. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Quando Deus quer fazer. Ele faz. E o Senhor está dizendo para alguém aqui. Somente tão descanse. Somente tão descanse. Exalte ao teu Deus. Glorifica a Ele. Porque a promessa dEle. Não tem prazo de validade. E Deus vai surpreender. Alguém na terra. Por esses dias. Somente tão aguarde. A notícia de Deus. Porque Ele é fiel. E volta para dar testemunho. Porque toda honra. Toda glória. Seja dado o nome do Senhor. Você que está aí na tua casa. Toma posse desta promessa. Toma posse no nome de Jesus. Salmo 126. Você que tem Bíblia na tua casa. Medita nesse salmo. Sião e Israel ficaram como os que sonhavam. Será que é verdade? Deus está dizendo. Ele vai fazer. O teu sonho virá realidade. Antes que os teus olhos fechem. Antes que tu desse a sepultura. Ainda você vai ver Deus trabalhar na tua casa. Na tua vida. Na tua história. Antes. Que tu feche dessa sepultura. Deus vai te dar alegria. E eu vou lhe dizer algo. Que o Espírito Santo. Deus está me ministrando aqui. Para mim. No meu coração. O Senhor está dizendo aqui. E eu vou falar. Que antes da meia noite. De hoje. Deus vai fazer algo na vida de alguém. Glória a Deus. Eu amo tanto quando Deus me libera as tuas palavras proféticas. O Senhor está dizendo. Antes. Antes que vire. A meia noite de hoje. O Senhor está dizendo. Vou deixar o sinal da vitória. E alguém saberá. Que eu sou providência. Que eu sou. Grande na terra. E o meu nome é já. De cala subia. O Senhor está dizendo. Que o Deus de já. Entra agora. Dentro da tua casa. Isso daqui. Não é para todos. Veja bem. Mas é para alguns que estão aqui. O telefone vai tocar. A notícia vai bater. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai saber. Que esse Deus. Ele está aqui nesta live. E o nome dele. É já. Grande é o nome do Senhor dos Exércitos. Toma posse. Você que crê nesta palavra profética. Digita amém. Eu creio. Eu recebo. Toma posse. Deus vai fazer o rebuliço. E ele hoje. Está entrando. Dentro da casa de alguém. Senhor. Meu Deus. Eu quero parar. A live. Não consigo. E Deus está passando as coisas. Para mim aqui. O Senhor está dizendo aqui. Para mim agora. Acabou de me dizer. Que está entrando com libertação. Vidas. Estão sendo libertas agora. Através desse vídeo. O Senhor está dizendo. Eu liberto. Estou eu a libertar. Estou mandando a enfermidade embora agora. O câncer. O caroço. O nódulo está desaparecendo. Alguém que ia fazer a cirurgia. Não mais vai fazer. Porque Deus está dando a ordem agora. Para esse mal sair da tua vida. Eu estou sentindo uma unção de cura aqui agora. Você que está na tua casa. Oprimido. Tris. Cabisbaço. Recebe cura aí agora. Coloca a mão na enfermidade. Já está desaparecendo. Pelo poder da palavra. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Jesus recebe cura. Recebe força. Recebe libertação. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu sinto Deus aqui esta tarde. Eu quero dizer que agora em nome de Jesus todo. Me ama caroços nódulo. Toda obra contrária. Toda obra de macumbaria. Feitiçaria. Toda aflição. Toda retaliação. Todo pensamento mal. Toda tristeza. Melancolia. Depressão. Cívico do pânico. Agora bate. A gente está nesta casa. Desta família. Deste lá. Esta pessoa que está segurando. Nesse celular na mão. Pega toda a tua bagagem. Vai para as profundezas. A gente está no mal. Sei. Que esta pessoa recebe a bênção. A vitória. Das mãos do Senhor Jesus agora. Essa pessoa que sente dor. Senhor. Essa pessoa que está lá no hospital. Na UTI. No manicômio. Na CTI. Nos hospitais da lepra. Essa pessoa Senhor. Que está precisando de uma oração. Está carente. Aonde este vídeo for enviado. Aonde este vídeo chegar. Agora alcança. Liberta. Repreenda as correntes. Muda a história. Repreenda. Foi o demônio andarilo. Vai jogando para o terra. Toca sobre a vida dessas pessoas. Agora que sejam libertas. Cânceres derrame. Infarto. Sei. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor me fala que uma pessoa. Que Deus está dando. Funcionalidade nos teus rins. O Senhor está curando os teus rins. Ou poderia fazer imodiáris. Ou está fazendo imodiáris. E Deus está lhe curando. Tome posse. O Senhor faz virar um rim de criança. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Toma posse desta palavra profética. Queridos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você. Que entrou aí. Deixe o seu joinha. Sai do bate-papo. Deixe o seu joinha. Querido. Ajuda muito. Deixe o seu like. Se inscreva. Quando você ativar o sininho. Você coloca todas as notificações. Aparecer três opções. Quando você apertar o sininho. Você coloca todas as notificações. Amém? Então faça isso aí. Se inscreva. Visita os outros vídeos do canal. Nos ajuda aí. Deixe o seu like. Amém? Nos ajuda nessa obra missionária. Queridos. Manda esse vídeo para alguém. Aonde esse vídeo entrar. Deus vai curar. Eu tenho certeza. O Senhor vai operar coisas grandes e extraordinárias. Então mande para o teu amigo. Aquela pessoa que vir na tua mente. Que está precisando. Encaminha. Fala lá. Acompanha. Deus vai mudar a tua história. Vai mudar a tua vida. Faça esse propósito com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Você que fizer isso. Deus vai libertar a tua casa. A tua família. Amém? Então se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o nosso joinha. Amém? Que Deus abençoe. Tem muitos mais vídeos aí. Né? Tem bastante vídeo para você escolher assistir. Com várias mensagens. Com vários títulos. Seja abençoado. Vai compartilhando. Vai abençoando a vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E você que me segue pelo Facebook. Corre lá no Facebook também. Tá bom? Eu fiz uma live agora à tarde. Pelo Facebook. E foi uma live muito linda. Da justiça de Deus. Deus tampa a boca de Satanás. A fecha a boca do leão. Tá lá no Facebook. Amém? Então que eles fiquem todos na doce comunhão. Da paz do Espírito Santo. E que esse final de semana. E o começo de semana. Seja o melhor da sua vida. No nome de Jesus. Amém? Orem por mim. Orem por mim. Queridos. Que eu estarei orando por vocês. Agradeço a todos. Que tem me acompanhado pelas redes sociais. Você que mandou algum recado para mim. Eu não respondi. Porque são muitas pessoas. Irmãos. Eu não dou conta. Não é porque eu não quis responder. É porque eu não dou conta. É muita gente. Irmãos. E glória a Deus por isso. Agradeço todos os irmãos. Muitas senhoras de idade que me acompanham. Muitas pessoas. Até crianças me acompanham. Deus abençoe o Brasil. A Europa. Estados Unidos. Todos que tem entrado na minha naif. Amém? Orem por mim. Que eu estarei orando por vocês. Amém? Queridos. Que Deus abençoe. Receba a sua bênção. A sua cura. A sua libertação. No nome de Jesus. Todos fiquem na doce paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.